Então vou pesquisar aqui no Google preços e taxas tesouro direto, aqui vou clicar nesse primeiro link que apareceu aqui agora, e aqui eu tenho a opção de investir e a opção de resgatar. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo depois das 18 horas, de uma terça-feira, e no momento o mercado está fechado. Então é só para você ter uma ideia aqui do que eu estou falando, o que é o spread. Então vou clicar aqui em investir e vou procurar aqui embaixo o Tesouro Selic. Vou pegar aqui o Tesouro Selic 2027 como referência. Observe aqui, olha, Tesouro Selic mais 0,1741. Então essa aqui é a taxa para investir. Essa taxa é um deságio que vai fazer com que esse preço unitário aqui do título, ele fique mais baixo. Quanto maior é essa taxa, menor vai ser o preço do título aqui, tá? Funciona como um desconto no preço do título. Então você vai comprar o título por um preço mais barato. Quanto maior é o spread, menor é o preço do título. Então quando você vai aplicar, você vai pagar por um título R$ 11.630,22. E qual que é o menor valor que você pode aplicar no Tesouro Selic? É 1% do valor de um título, que no caso aqui de hoje é R$ 116,30. Agora vamos ver lá na opção de resgatar. Esse mesmo título de 2027 para resgatar vai ser um valor menor. Então você compra por um preço, ou seja, aplica, e resgata, ou seja, vende por um preço menor. Essa diferença que é contra o investidor é o chamado de spread. Então vamos aqui, resgatar. Agora vamos aqui embaixo, o Tesouro Selic 2027. Então está aqui, o Tesouro Selic 2027. Taxa de Selic mais 0,1841. Nota que lá era 17, aqui é 18. Então aumenta essa taxa, diminui o preço do título. Então se você for comprar, você vai comprar mais caro do que você vender. Comprar significa aplicar, e vender significa resgatar. Então esse spread aqui, que atualmente está em 0,01, no passado, ele era de 0,04. Então essa diferença, que é essa taxa de 0,1841, menos a taxa de 0,1741, que dá 0,01, ela faz uma diferença nesse preço. Tem muita gente que subestima essa taxa, chama de taxinha, fala que essa taxa aqui é irrelevante, mas não é. Se ela fosse irrelevante, não fazia sentido nenhum ela existir. Se ela está aqui, é porque ela tem um papel. E essa taxa varia em função da oferta e da demanda dos títulos do mercado secundário do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional. Beleza? Então por isso que hoje, aplicado no Tesouro Selic, a rentabilidade está maior do que a rentabilidade da poupança, a partir do primeiro mês. Sem contar que no Tesouro Selic você tem liquidez diária todos os dias úteis. E a poupança, apesar de ter liquidez diária também, todos os dias do mês, inclusive sábado, domingo e feriado, ela só rende uma vez por mês. E o Tesouro Direto, o Tesouro Selic no caso, ele rende todo dia útil. Como o spread hoje em dia está bem mais baixo do que no passado, ficou até mais interessante você poder fazer resgates antes do vencimento. Porque antes, quando o spread era de 0,04, a penalidade no resgate antecipado era muito alta, te dava um prejuízo. E hoje em dia, essa diferença caiu muito, então a diferença já não é tão mais relevante a ponto de perder para a poupança. Fazendo a conta aqui rapidinho, o preço unitário do Tesouro Selic para resgate, preço de venda, é R$ 11.624,73. E o preço de compra é R$ 11.630,22. Então, vou fazer o mais e menos aqui. R$ 11.630,22. Igual. Então, a diferença aqui entre o preço de compra e o preço de venda é de R$ 5,49, para uma aplicação de R$ 11.000,00. Ok? R$ 11.630,00 aproximadamente. Então, essa diferença aqui, apesar de significar alguma coisa, ela já não é tão grande quanto no passado. Por isso que, atualmente, vale a pena você aplicar no Tesouro Selic, independente do prazo, tanto para curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí